Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que fala é Gudu E hoje, vamos aí, vale a pena jogar ou não jogar Eis a questão Árvore da Salvação, ou como alguns conhecem, Tree of Savior Bom galera, meu preconceito, sem jogar o jogo nem nada Mas com base em algumas experiências minhas, então se você é fã do jogo Se você tem alguma coisa a agregar, se você já joga e quiser contribuir nos comentários, tudo bem Mas eu vou fazer aqui, porque eu tô meio que na dúvida se eu começo a jogar, se eu não começo Se vale a pena, se não vale a pena Alguns prós e contras que eu andei pesquisando na internet, nas últimas 10 horas Porque eu tô num momento assim, na questão de jogo Que tipo, sabe quando você não tem o que jogar, mas tem, né Tipo, meio que por exemplo seria isso Bom, vamos lá Primeiro eu gostaria de falar pra vocês que Tree of Savers, ele ficou de graça É um jogo da EMC Games E ele ficou de graça aí agora em maio de 2016 Se você tá vendo esse vídeo há muito tempo depois que eu gravei ele O intuito aqui é falar bem ou mal do jogo sem antes conhecer o jogo, né Mas dizem, nunca vamos culpar um jogo pela capa, um livro pela capa, etc e etc Mas eu fiquei vendo build insights, fiquei tentando achar alguma motivação pra começar a jogar Ou jogar e daí perder meu tempo ali e daí parar de jogar ou continuar no vício Até então é um jogo de habilidade, eu não vi pay to win dentro do jogo a princípio Lembra muito o Ragnarok, eu também vou chegar um pouco a falar dessa questão, dessa comparação E a princípio temos aqui alguns servidores, né Principalmente esse servidor aqui que é o SA, que é o South America E dois servidores no sul do oeste da Ásia, ou seja, no sudoeste da Ásia e um na Europa E esses outros dois aqui parece que vão ser servidores não brasileiro, mas América Latina Então provavelmente vai ser a ML, eu não sei a sigla que tá aqui ainda Que é esse Orcha e esse Clapeda, acho que é assim que se pronuncia Com relação ao servidor eu ainda vou dar uma pesquisada Mas consequentemente vão vir mais servidores Porque esse foi um dos problemas, esse é um dos contras Eu tava tentando saber o que significava a sigla de cada um E achei ali que o SEIA é South East Asia E tem o East Asia que é o EA Os demais ali, South Central, que é América Central E dá pra ver aqui que o servidor geralmente no sul da Ásia não tem Então é sudeste da Ásia, então fica como o SEIA mesmo Que acredito que sejam esses dois aqui Porque às vezes você pode confundir aqui Sul Ásia ou Sul-te-América Então se loot fica em qual localização? Eu tentei, né, vou pesquisar isso mais, que nem falei pra vocês Um pouquinho mais depois Qual que é a localização dos servidores? Se realmente fica na Ásia ou não Ou se, né, não sei Eu baixei aqui pela Steam Já baixei aqui, mas não cliquei em jogar nem nada O jogo aí tem 8 GB, né Ele deu 8.050 MB Aqui diz que tá com 7 GB e 4, né Total de espaço aqui, ó Mas enfim Eu não cheguei a abrir nem nada Não criei conta ainda Vamos ver depois como é que funciona É... Isso daqui eu tenho que deixar aberto A questão do jogo do mapa, né O jogo, ele tem essa carinha aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar bem pra vocês, ó Ele é tipo... Pra quem jogou Ragnarok Ele tem um 2D, né Uma tela de cima, assim Que lembra muito também A questão de movimentação aqui Igual a parte do Legend Online Pra quem joga Legend Online Acompanhe meu canal Você pode clicar Mas se você apertar W, A, S, D Não funciona E abre outras telas Outras janelas aqui É... Então aqui não Você pode configurar os controles Os comandos É... Pra você usar na setinha Pra você usar teclado Pra você usar o clique do mouse Que também tem algumas teclas de atalho aqui E você pode configurar essa tecla de atalho Você pode baixar um arquivo Ou as addons Ou addons Como as pessoas falam E geralmente você tem aí Como mudar os atalhos E bindar as teclas de atalho E você colocar o atalho O que você quiser Assim como mostrar a vida aqui em cima É... Algumas pessoas falam que isso é cheater Outras pessoas falam Não... Isso é válido Aí a MC Games Deixou pra ver tua experiência Usar os addons ali É coisas que alteram o visual Pra você É importante manter a galera Jogando no servidor É... Na Steam Entre... É... Como é que pode dizer Entre coisas úteis Tipo entre... É... Comentários Positivos e negativos Você tem uma média aí Se eu não me engano De 7000 contra E 7000 pro Né... Que é o like E o dislike Aqui de Treads Eu vou ver se eu consigo Tentar mostrar pra vocês aqui Eu não sei se eu vou conseguir É... Vou deixar aqui carregando Enquanto eu tô gravando É... Então ficou meio 50-50 Sabe? Não tem como agradar todo mundo Tem muito bug ainda no jogo Que vai ser consertado Né... Mas... É... Fazer o que? Paciência né galera É... A questão do mapa Eu achei... É... Gigante É um mapa muito grande Mas ele não pode se dizer assim Ah... Você pode explorar Pode fazer o que quiser É... Existem áreas né Provavelmente pra você farmar E pra você pegar itens Que... Né... Taxa de drop Etc Itens raros Eu não sei ainda como é que vai funcionar Porque eu não joguei Né... Mas o mapa cara É muito grande Não sei se vai carregar aqui pra vocês Aqui carregou uma telinha É... Pra mostrar pra vocês que O mapa ele é grande Gigante Sim Porém Ele é estilo Corredor Certo? Ah mas como assim? Bom cara Vocês já viram que ele é meio 2D Então Ele tem essa... Esses caminhos aqui ó Você só pode andar por esses caminhos Dá pra explorar aqui Mas por exemplo Se você quiser escalar uma montanha Pular uma montanha O jogo Ele só fica Nesse estilo Ele não vai deixar Um open Né... Não sei se vocês conseguem ver aqui no canto Nessa parte desse mapa Que onde é que eu tô com o mouse É... Você não consegue atravessar daqui pra cá ó Porque aqui digamos Tem uma parede Então aqui poderia ser uma montanha Você não consegue sair do mapa Pulando montanhas Certo? É... O mapa seria mais ou menos isso daqui ó É... Você só anda aqui dentro dos corredores Igual quem jogou É... Ragnarok Ou o próprio Pristontay Ele tinha muito disso Você tinha uma área grande Mas você não conseguia passar Porque as montanhas Ou alguma parede invisível Te impedia Gente Esse é o tamanho do mapa Pra quem fala Ah o mapa é muito pequeno Cara Olha o tamanho dessa porra Dessa imagem É muito grande Certo? É muito gigante Aí começa aqui embaixo No level 0 Aí você vai subindo Tem algumas áreas Que eu vou mostrar O outro mapinho aqui Que tá cortado Em três partes Mas eu só consegui a segunda parte Tipo Em questão do mapa Ser muito 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 grande Cara Ele é bem grande Né... Aí você começa o level 0 Você vai ficar aqui um tempão Aí você vai pro West Aqui ó Level 6 Level 12 Level 26 Né... Você vai seguindo aqui ó Provavelmente vai ter... É... Vai ter quest aqui ó Level 40 Pá Chegou no level 40 Aqui ó O que você vai fazer Depois do level 40? Cara Chegou aqui Boa pergunta Se você vai... Eu sei que tem muito De transporte Dentro do próprio jogo Né... Mas se você for Pra outras áreas Aqui ó Você vai sair Pra você não se perder Se você quiser O mapa Depois Ou sei lá Que é o mapa level 40 Aí aqui tem o mapa Do level 46 Não sei se isso daqui Seria... É encaixado nessa ordem Mas provavelmente Você vai sair daqui Vai vir pra cá É... Vai dar a volta aqui Pá Pá 50 E etc E etc Dá aí 58 Aí você vai seguindo O teu caminho aqui ó Vai te levar pro level 60 E por aí vai indo Cara Você vai dando aqui Vai contornando Aí você vai ver Que tem mapas aqui Até level 364 É... Se eu não me engano Vai até o... Eu não vou lembrar o máximo Que eu vi ali Mas eu acho que é Até level 380 280 Alguma coisa assim Mas depois do level 85 Ou 98 Pelo que eu ouvi falar Fica bem mais fácil de upar Essa é uma grande vantagem também Tem um mapa gigantesco Você pode fazer o que você quiser No jogo Né... Tá aqui uma imagem Uma imagem um pouquinho maior Você pode fazer o que você quiser No jogo Cara É... Só que tem um porém Né cara Eu não sei se esse servidor aqui Tipo... Ah... Quem joga em Orsha E quem joga em... Em... Claypeda Se chega um momento Que vocês se encontram Né... Vocês tem um servidor distinto Mas no mesmo canal Isso eu achei bem interessante Isso eu achei bem interessante É que nem precisam ter Se só muda o canal E vai pra um canal Que tá menos lag Então é bem tranquilo Você jogar dentro do servidor Mas... Eu não sei Se quem joga em Orsha Vai... Né... Tá limitado Essa parte aqui do mapa E aqui ó Em Claypeda Tem essa outra parte aqui Entendeu? E depois eles se unem Na guerra Ou confronto De... De classes Etc... Etc... Eu não vou lembrar agora Deixa eu ir fechando aqui Que eu não vou lembrar agora Com relação A... A parte... Não a parte do mapa Mas... É... Se vai ter competição Que provavelmente tenha É... O pessoal tá falando Que isso daqui tá muito Com o espírito É... De Ragnarok Mas quem gosta de anime E jogos de anime Isso daqui é um bom jogo É... Outro problema também É que se você tiver Muitas pessoas na cidade Como acontece aqui ó Nessa imagem Cara Teu FPS fica em 12 Cara Tipo É muita gente Na porra da cidade Cara Então tipo Fica lagado Fica travando Entendeu Você não consegue Sair dali Você não consegue Se mexer Aqui tem um pessoal Em cima das casas Que dá pra você Pular dentro do jogo Então nessa parte É mais dinâmico É... Muito provavelmente Você vai ter sim É... Venda de skin E as skins A roupinha do seu personagem Vai ser ou comprada Né... Ou é... Ganho E com o passar do tempo Você vai acabar Comprando skin Ou não Ou ganhando do próprio jogo Em missões Eu não... Que nem falei pra vocês Eu não joguei Então é muito Questão de preconceito Tem vários É... Vídeos aqui Já de Tree of Savers Ensinando a colocar Addons Né... Que é Alguns recursos É... Vídeos ensinando A fazer build Também E... É... É... Principalmente É... Dois tipos De build Né... É... Você tem o site Em inglês E você tem o site Aqui É... Em português Que é o database Aqui do... Do Tree of Savers Fanbase Né... Esse daqui Se eu não me engano É o PvP Team Battle É... Tem um... Quem jogou Tera Tem um sistema De PvP Que é tipo uma arena Ou Guild Wars Tá... É uma PT Com 5 membros Cada um Eu cheguei a ver Algumas imagens Assim Eu achei que é bem Parecido com Guild Wars Quem jogou aí Guild Wars Pelo menos Um mínimo Assim É... Sabe do que eu tô falando Na questão da arena Quem jogou também Tera Online Vai saber também Com relação da arena Ah... Eu quero mostrar o database Aqui mas tá muito lento Porque talvez Eu esteja gravando É... Só que tem um Skill Simulator Ali É... Aqui ó Esse daqui É o Skill Simulator Do .com.br Infelizmente Quando você vai buscar aqui Eu já até dei uma dica Pra eles É... Se você colocar aqui Né... O símbolo do arqueiro E clicar em pesquisar Você só vai achar Build de arqueiro Mas se você quiser escrever aqui PVP Você não vai achar Você vai ficar aqui Tendo que Sei lá Pesquisar por nome Se eu for clicar aqui Em pesquisar por nome PVP E der um Sei lá Pesquisar Talvez ele encontre Eu não tinha visto Essa parte aqui no começo Quando eu vim pesquisar Né... Mas vai ter de tudo um pouco Principalmente Builds assim Arqueiro, PVP E PVE Né... Ah... Tem algumas builds aqui Que eu achei bem interessante Que seria o arqueiro É... Com dano normal É... O dano em área Que seria o ranger Né... Ele tem bastante dano em área E o scout Pra você se esconder E no final O mosqueteiro Cara Dá muito dano Você tem uma skill lá Que dá muito dano Na parte do mosqueteiro Então acho que eu Que marquei aqui É... Tem a parte do texto aqui Mas eu que não prestei atenção Porque fica essa Build recentes Mais aqui Fica tipo em cima É... Do negócio aqui Né... Eu achei um pouco ruim Isso daqui Não dá pra voltar Tá travando pra caramba Mas enfim Aí tem as builds Mais vistas As menos vistas Etc, etc E etc Ah... Eu pretendo jogar De arqueiro Então... Talvez eu crie alguma Alguma build aí Enfim Mas ó... Esse que é o problema Fica sempre Essa questão aqui Tá bugado Só que eles deviam Sei lá Dar um jeito De arrumar isso daqui Porque fica Essas janelinhas ali E elas sobrepõem Aqui ó Resetar filtro Acho que agora ficou Melhor PVP Aí se você clicar aqui No arqueiro Vamos ver se dá Se dá zica Beleza Já foi Build x9 Blá 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 É... Tem... É muito variado A questão de build Mas pelo que eu vi assim Vocês não precisam É... Se preocupar muito Com essa relação de build É... Deixa eu vir no simulador aqui Eu tava na... Na parte de list build Por exemplo É... Aqui tem a parte Do simulador de status Ó... Ponto restante são 280 Eu não sei se ganhou Um ponto por level Mas a princípio Eu acredito que sim Já informaram Que não vale a pena Você deixar full destreza Ou full força Ou full const Etc, etc, etc E etc Você pode colocar aqui ó TossDatabase.com.br Ou também É... TossBase.com.br Você vai ter aqui As ferramentas aqui Em inglês Ambos estão funcionando Normal Tá É... O traduzido aqui Eu achei bem interessante Né É... Por exemplo A árvore de classe Eu se fosse arqueiro Eu... 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 É... Eu... 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 No chão, mas acho que não é Bom, deixa eu tirar aqui Não é a habilidade do Ranger Que ele simplesmente fica paradinho No chão, mas eu não vou montar nenhuma build Aqui agora, eu só acredito que Para arqueiro seria bem interessante você ficar Invisível Enquanto você Senta o dano Na galerinha aí Provavelmente para pvp Monstro x monstro, infelizmente A minha base aqui Para arqueiro seria Esse cara aqui que se movimenta rápido Porque primeiro Movimenta rápido e atira mais rápido E ela estaca com essa daqui sim Onde você aumenta a velocidade de ataque também Então você vai estar atacando muito mais rápido E aqui a cloaking Que é para deixar o personagem ficar invisível Eu não sei se você consegue andar Então vocês que jogam aí Atacar invisível é possível Então cara, melhor para pvp seria isso Ou monstros invisíveis Etc, etc Acho que não compensaria pegar duas Porque você só vai aumentar o tempo O tempo de recarga dela é de 35 segundos E a duração aqui no nível 5 Também é de 35 segundos Então ela é equivalente a ela mesma Tem a referência Tipo a duração 5 Você pode colocar aqui Dura 35 Dura 35 Mas ela pode durar mais Dura 50 segundos E ela já recarga 35 Então assim que acabar O invisível Ou se você estiver atacando Você já Você vai descobrir Outra coisa também que eu pensei Com relação ainda A builds Porque assim Por que você vai pegar Tudo e um monte? Cara É só Infelizmente Ou felizmente Para liberar aqui Alguma questão Tipo Que nem do arqueiro Eu vou querer essa daqui full E essa daqui full Por que? Porque ele aumenta a questão De duração E o tempo de recarga Né? Em uma ou em outra Certo? É Outras habilidades aqui Que eu percebi Por exemplo Por que que eu não pegaria Scalte 2? Porque cara Eu só quero essa parte aqui E ele já dá o cooldown E já acaba Então a hora que acabar É a hora que eu já posso usar de novo Ou seja Acabou a invisibilidade Se eu puder estiver atacando Então eu não sei Como é que funciona essa daqui Né? Talvez tenha um resist Dentro do jogo Mas fazer o que? Outra que eu pensei também Em pegar aqui Seria tipo A parte do raunter Porque ele Quando você está no x1 Você pode empurrar um alvo Para trás E pode dar um stun No alvo Isso eu achei bem interessante Bem bacana Bem legal Para falar a verdade E outra habilidade dele Seria para você Diminuir a invasão Do inimigo E por final aqui O mosquito Né? Ou mosqueteiro Que ele tem um tiro aqui Um bônus de 400% Por isso que eu falei Não adianta você maximizar Uma skill Sendo que o bônus de ataque Aqui ó Ah mas ali ó Tem um ataque Que eu vou maximizar ela Ah tem um ataque ali De sniper Que deixa 3.899 Né? Ou 3.499 Mas cara O bônus de ataque Que é o que importa Que é 400% Do seu dano Ela tem um dano básico Né? Um dano base Mas o importante mesmo Seria você estar Com o 300% 150% Do bônus de ataque Do mosqueteiro Então seria bem interessante Ter essa pancadaria Aí E o arqueiro Ele também Com o control Né? Ele fica com muito dano Cara Fica tipo Praticamente Ou literalmente Um absurdo Eu não testei em pvp Ou alguém que testou aí Explique Mas eles vão nerfar Com certeza Né? Não sei se vão deixar Uma bosta ou não É... Mas seria essa questão Do mosqueteiro E também É... Uma habilidade aqui Em falcor Mas eu vi que Infelizmente O falcão Ele pega o falconeiro Só que o tempo de recarga Aqui é muito grande São 100 segundos Porque a pessoa Fica imune Enquanto está no falcão Se eu mostrar pra vocês Aqui um videozinho Eu achei isso daqui Meio apelão Ela intima o falcão Aí sobe pra cima E pode atacar ali ó Todo mundo que estiver Próximo Em volta Da target Da close target E já era Você fica voando Batendo no cara Quero ver como é que o cara No pvp vai te bater A parte de ficar invisível Simplesmente teu personagem Fica invisível Aí eu não sei Se você pode andar E atacar alguém Mas provavelmente Isso daqui vai te ajudar Bastante Você ficou invisível E saiu andando Mesmo que seja pra carregar Aqui É... Um musketer Que seria a parte Do sniper Que é um único tiro E tira muito dano Você tirou aqui Mirou no mouse Já era Entendeu Headshot Fechou E também tem a parte Do HS Acabou Entendeu Porque é bem mais rápido E dá um bônus de ataque De 300 Então quer pvp O cara vai ter que puxar Pra essa parte Questão de strange Aqui Você pode ver Que geralmente Na parte do skill simulator É... No database inglês Que ela tem muita... Eu prefiro Buscar Aqui Tá... Sério Eu prefiro Vim aqui Buscar no inglês Algum lugar aqui Não Skills Não Atos Boa lá Simulator Acho que é aqui Não sei onde é que eu estou Já me perdi Aqui ó... Builds publicas Você clica aqui em publicas Builds Que seria igual ao que tem aqui A lista de builds Etc Aí você vem aqui Procura a classe Procura o nome É... Coloca aqui Archer pvp Full pvp Etc Vocês vão perceber Que aqui O pessoal conseguiu montar Melhor do que Alguma... Alguma build aqui Né... Se eu colocar arqueiro aqui E colocar aqui ó Pesquisar É... Sei lá Defensor invisível Vou clicar aqui Ele não tem... Não tá descrevendo nada Entendeu? Não tem texto Ó... Não tem texto Só tem a build Não tem pra que serve Quantos pontos vão ter Etc Etc E etc Já aqui na parte de build Que eu acho que vai pegar Bastante gente Né... Porque cara Tem uma... Uma parte Uma ordem aqui Que cara É muito diferente Aqui ó PVA e pvp É... A mais vista aqui O pessoal deu 32 likes Mas o mais visualizado Vamos dar mais uma visualização Pra esse cara aqui Que é um pouquinho Com... Com... Com diferencial Mas ele explica aqui É... A parte das classes Tem aqui as figurinhas Então... É muito melhor Montar desse jeito Eles explicam Por que que você vai fazer Ó... Cuidado Abre o foco Em auto ataque Speed E single target Então... Tem que tomar cuidado Pra matar boss Tá escrito aqui O que que você vai fazer Blá 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 É... É... A introdução Então isso daqui Eu acho que ajuda pra caramba Entendeu? A parte das classes Que o que você vai fazer Com o quarter shot Etc E etc E etc É... Questão de status aqui Ó... É... Força e destreza Cara Força e destreza Força e destreza Força e destreza No começo do jogo Você vai upar 2-1 Aqui que muita pessoa Tinha... É... Problema né De como que vai terminar A build Cara... É... Se dá pra resetar ou não Eu não faço a mínima ideia Mas acredito que tem umas poções Que dê pra resetar sim É... Final do jogo Você vai terminar aqui com... Com... Eu não sei como é que ficou Esse status aqui Eu não entendi direito É... Status subjetivo Não sei se isso daqui é o mínimo Ou não Mas... Pelo que eu entendi aqui ó Começo do jogo É... 3 pontos Blá 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 Não sei se... Ah... É do 1 ao 120 Do 1 ao 120 Você vai upar 2 de força E 1 de destreza Aí do 120 Ao 280 Você vai upar 2 de força E 1 de constituição Aí aqui tem... É... Você pode fazer livre Fica teu estilo aqui ó Strange e destreza Porque no final Os boss tem muita resistência A... A força A... A força não Os boss tem muita... É... Resistência A questão de tomar crítico Então destreza não adianta você ter muita destreza Sabe? Fica meio complicado É outra sugestão né Também ficaria você colocar entre 50 e 70 de constituição Isso Constituição no seu arqueiro Por isso que eu falei E o resto tudo em força mesmo Vai focar a força ali E já era Quando você tá montando aqui No Tosa Build No BR aqui Você consegue alterar aqui os status da lateral Sabe? Esses status da lateral é bem interessante Ah... Essa questão aqui do... Do Spirit Aqui né Que é o SPR Eu acredito que não vai precisar tanto Né? Acredito mesmo Então tipo forte São 280 É... Pontos de... De informação aqui Então provavelmente Aqui não tem muito o que você vai conseguir deixar Ou não É... Tem a questão do PVP E GVG Ó... Pra você sobreviver no PVP Você precisa ter algo entre 100 A 90 É... De constituição Mas... Aqui diz né? Que se quiser um pouco de... Né? Mas os magos não trabalham tão bem com força Você pode ter um hit Um inimigo específico Blá 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 Então... Nessa parte aqui Desculpa se tiver... Se estiver escutando os raios e trovões aí Tá chovendo pra caramba É... É... Em questão de montar build Tem vários sites Que podem ajudar vocês Naquilo ou naquilo outro Porque as vezes a pessoa quer fazer Ah vou fazer Full destreza Vai ficar forte pra caramba Mas as vezes Não adianta Certo? É... Vamos lá Sniper mosqueteiro Blá 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 Aqui já misturou Eu queria ver se aqui Volta pra parte do... Tá falando das skills Aqui ó Para poder bater um monte de inimigos Esparar destreza completa Construir o inimigo Mas assistente irá fazer esse trabalho Então tudo em força Mais um assistente irá né É... As assistências no caso aqui Ele disse que... Mas o wizard né Que seria a assistência Provavelmente vai fazer o resto do trabalho Então foca tudo em força Né? Aí não sei Fica a critério de vocês aí Ter a questão de ponto A ponta alocada Blá 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 Bract Blá 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 A cada classe você tem ó Mais 10% de força Inteligência Assim quando você Você terá 60% de força Inteligência Para informações Blá 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 A questão do critical A questão da evasão Então tem vários cálculos aqui Que eu recomendo vocês Questão de build A procurar em inglês Que o povo aqui ensina um pouco E é tudo cálculo E todo mundo quer ter o personagem fodão Ahahah Mas enfim Ah... Eu focaria PVP Pra variar Então Minha build aqui Eu não sei se vai dar Pra clicar muito rápido Aqui ó É... Já não funciona É... Não tá funcionando Então... Ah... Tem que clicar aqui Em alguma coisa Beleza É... Se você quiser colocar aqui Teus pontos Ó... São 280 Você pode colocar os 80 pontos Aqui em constituição Será que dá pra colocar aqui no número? Não, não dá pra digitar Porcaria Tem que ir clicando mesmo E daí você coloca aqui o resto Em strange, né? Porque você vai ver que vai... Ó... A força Ela simplesmente aumenta teu ataque físico Teu critical attack Que é o dano, né? E o limite de peso Que você pode carregar Exatamente, galera Tem limite de peso sim E a tua destreza Ele aumenta a chance Do teu critical A evasão E a chance de acerto Tem muitas pessoas Que colocam aqui em conto Né? Ó... A constituição Ela aumenta a resistência A tomar critical A tua vida A tua HP Tem muita gente Que tá focando Colocar muito Em... Tipo... 300 pontos Em constituição Esse cara vai ficar Teca pra caramba Mas ele não vai ter dano Então ele vai Acabar morrendo De pouquinho em pouquinho Eu não vou terminar De preencher aqui Mas acredito que Uma build bacana É... Pro meu arqueiro Eu seguiria Aquela linha de raciocínio ali Ou então Como eu fiz no... No perfect world É... Certa vez Né? Aqui, ó... Acredito que eu deixaria Em 100 mesmo Ali não fica Teria que ficar 101 É... Na questão da build É... Por que Né? Aqui, ó... Destreza, ó Estado de conto sugerido Ó... Com os índios 50 Né? Muito fraco pra qualquer coisa Em torno, ó... Em seguida, se você se... Se você se sentir Que você tá muito fraco Em questão de constituição Se não, tipo... Não precisa, entendeu? Porque... Fazer o que, cara? Até 3 pontos em seguida Colocar nos seguintes abaixo É... Cada um monta O personagem Da melhor maneira possível Né? Mas... Vai fazer diferença Os itens Que você estiver usando? Sim Com certeza Vai fazer uma grande diferença E... É... Algumas pessoas falam Ah, vou fazer full cons E vou ser tanker Cara, daí vai faltar ainda Ah, mas o dano Eu completo não Ah, mas daí o cara Toma um critico E eu não sabe porquê Entendeu? Então tem muito Muito disso Ou muito daquilo Etc, etc, e etc Aqui ó, 6 mil de HP Eu já vi pessoas com 20 Mas, como eu falei Tem a questão dos itens É... Isso daqui é o que vai contar De verdade Em questão de você Descer o sarrafo De você ter dano Eu já vi É... Os arqueiros lá Tirando Muito, 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 muito Muito, muito Dano mesmo É... Aqui dá pra dividir Dá pra pôr mais força ainda Porque os boss, cara Não vai ter muito sentido Você ter aqui É... Na questão de destreza Ó, crítico ataque Vai ficar em 150% E a taxa de crítico Aqui você consegue Deixar em 100 mesmo Evasão 100 Não tem problema Tá Dá até pra fechar aqui Acho que em 100 aqui De constituição Se você sentir muito Muito papel, né Aí soma aí Ficaria uma build assim Mais ou menos Ou até eu Que não gosto muito De colocar em Constituição Posso deixar aqui Nos 70 Eu acho que arqueiro Tem que matar mesmo Posso deixar aqui Um pouco mais em destreza Mas isso eu vou ver ainda É... Muito provavelmente Que eu vá jogar É... Se eu for jogar Né, eu fico falando isso Mas eu vou jogar mais aqui Em força Porque força é o que dá dano Cara Então destreza ali Acho que 100 120 Porque os boss Já ficam muito imunos Então passou de 100 A chance de crítico Aqui já tá em 120 Isso daqui provavelmente É taxa É... Quanto que o crítico Se pegar Vai tirar 160% Do dano Então é dano pra caralho É... Além da arma Etc, etc, etc Então se você tem Uma habilidade aqui Ela diz Ah, tira... Olha o ataque Tira 57 de dano Mas é 57 Mais 160 Mais o dano do crítico Que tem a porcentagem Etc, etc, etc E etc Né Então acho que Seria mais ou menos isso O resto Das pontuações Que vem do Da questão dos itens É... Se você quiser fazer Teu char full force Cara, sei lá Mete full force Mas daí você não vai ter D3 e não vai ter Constituição Entendeu? Se você quer fazer Um char meio híbrido Etc, etc, etc E etc É... Outra coisa também Que a galera falou É que tá mal otimizado Máquinas Super fortes Né Em questão de configuração Não tá funcionando direito Né Então aqui O cara tá reclamando Que ele joga com 150 de ping É... E ele não consegue Muito É... Né Tipo, meio que Paciência, tá ligado? Ninguém passa muito De destreza de 100 110 Né Ele fez aqui o status Tipo, híbrido Né Mas sei lá Tá com 190 de força Acho que força É o que dá dano mesmo A constituição Ele fez 30 Mas eu vi ele matando os bichos Ele literalmente Destrói os bichos Mas aí você que sabe Se quer fazer pra pvp Você vai lá Procura As builds Etc, etc Ah... Os pros assim É que tipo Lembra muito o Ragnarok Mas você consegue Fazer mais coisas Ah... Não é pay to win Então não tem itens Comercializável O cache O cache Pelo que eu achei O skill reset Você não consegue trocar Não tem sistema de troca ainda Provavelmente A questão do sistema de troca É... Não necessariamente Sendo... Ah... Como é que eu posso explicar pra vocês? Não sendo uma coisa assim Tipo, ah Põe no leilão E tem um esqueminha assim Meio que tipo De VIP Só que Você tem algumas regalias Você consegue colocar coisa mais Pra vender Etc, etc, etc E... E etc Só que daí Você fica meio assim Tipo Você pensa assim Ah... Será que vale a pena? Será que não vale a pena? É... Às vezes O povo acaba pensando Tipo Ah, vou por VIP Vou comprar Mas é caro Daí tem que Cuidar do reset Daí tem que fazer isso Daí tem que fazer aquilo Etc, etc É... Se eu não me engano É um addon A questão do FPS Ele tá em 37 Mas... Tipo Você quer saber o mínimo O máximo Tem no site lá O mínimo e o máximo Também Aqui é só pra mostrar A velocidade Que o arqueiro ataca Ele consegue atacar andando É... Tem target lock De cima É só você apertar o control Então tipo O arqueiro não consegue errar É uma vantagem E uma desvantagem Né cara O arqueiro Tipo Se você chegar perto Você vai apanhar Mas depende muito Da questão Que nem eu falei pra vocês Assim É... De PVP Então tipo Varia muito Cara E não dá pra saber Qual que é o DPS Que tá causando num boss Alguma coisa assim Etc, etc E etc Né Eu tenho alguns vídeos aqui É... De PVP Do... Do arqueiro PVP Archer Archer PVP Sabe que... Sei lá É meio estranho Você ver o PVP De um cara Que sabe jogar Contra um cara Que digamos assim Não sabe jogar Entendeu? Então Se você quiser fazer PVP Você faz Se você não quiser Você vê lá depois Futuramente A questão de D-Skill Etc, etc, etc Mais paciência Aqui seria o cara Ele atacou Ficou invisível Mas daí Já saiu a invisibilidade Mas eu não sei Eu não vi esses vídeos aqui Só tô deixando Né E vamos ver aí O que que dá pra É... Fazer com essa relação Etc, etc E também vai depender muito De como as pessoas jogam Né É... É muito... Muito variado Essa relação De target closed Etc, etc Aí é um level 81 Contra um level 54 Então Sei lá Tomara que morra Não sei É... Mas às vezes Ali ó Ele tá atirando E fica mais lento Ele consegue correr Consegue fugir Então O PVP tem essa Essa Diversificação Mas Infelizmente O jogo é isso daqui Tipo 2D Sabe Tipo A flecha pegou lá atrás Tá atravessando O personagem Ele errou feio É... Isso é um feio Não sei se isso seria Concertável Mas ele tá atirando É... Em um local E não Atirando em um negócio E cara Healer é aquele negócio Né Cara É um cu pra matar Então Varia muito De como o cara Vai jogar ali E... Etc, etc, etc Certo É... Tá em 60 FPS Cidades que são É... Sem lag Pelo que eu percebi Aí ó Ele fica invisível Mas quando ele usa Alguma magia Alguma skill Ele... Ele se transforma De novo É... E tá aí o dano normal Tipo É meio Deu close target Atira, atira, atira E já era Entendeu? Tem outras skill aqui Que ele talvez não tenha pego É... A gama de classe Eu achei muito interessante Muito bonito Muito grande É... Porque você pode ter Várias... Várias árvores E você não precisa Maximizar nenhuma A não ser que você quiser Um cooldown Em um determinado É... Você aumentar O tempo de espera Etc, etc, etc E, etc Bom O clérigo Ele passou ali Já se cura E, né O arqueiro aqui Eu acredito que o arqueiro Vai acabar se fodendo A não ser que dê um hit kill No clérigo O cara Mas... Chato pra caramba É isso, né O cara fica fugindo O outro cara fica só se curando E ele não consegue tirar O cara de cima Empurrando Quando o clérigo Vai fazer alguma magia Mas fazer o que? Healer é healer Chato pra caramba Mata por tempo Fazer o que? Ou o cara joga bem Ou o cara joga mal Mas, enfim É... Não tô aqui pra falar Sobre o PVP dos dois Que, ó Deu close target Se fudeu Empurrou Voltou pra cura Já era É, não tem o que fazer, cara Esse cara aqui Se ele não se curar O cooldown deve ser muito Já tá com a vida full É um caralho mesmo Enfim Outra coisa contra É que, tipo Vai sair o servidor Da level up Mas... Eles tão pensando ainda Se vão fazer O servidor da level up Ou se vão Fazer um servidor Aqui no Brasil Vão traduzir A level up E vai administrar Eu não gostei muito De saber dessa notícia Da questão da level up Administrar Ou fazer um pouco de parte Porque se sabe Que a level up Sempre zoou tudo O Ragnarok Chega de bot E etc, etc Também tem muita pessoa Reclamando que No próprio Tree of Saver Tem muita gente mesmo Usando Bot Pra upar E deixando lá Automático Tipo meio que Whatever E foda-se Tá ligado Então Não dá pra saber Se eles vão consertar Isso O pessoal Tá reportando Mas Diz que o suporte É bom Só que algumas pessoas Reclamam Que eles demoram Pra responder Assim como Assim como na level up Também O povo demora Pra responder Eu sei Porque eu trabalho Em suporte Então eu sei Como é que funciona Às vezes A gente tem um prazo Pra responder E etc, etc Isso dali Acredito que foi Algum bug A questão de MS Pra alguns servidores Realmente Tá muito lagado Só que é um jogo Que tipo Pegou meio de surpresa São muitas pessoas Jogando Nos servidores Eu não sei quantos Mas Pela questão De report Acredito que Mais ou menos Umas 30 mil pessoas Em 3 meses Jogando a gente Pra caralho 30 mil pessoas Vocês tem noção Do que é isso? É muita gente Então isso acabou Causando lag Enfim Mas Pra quem gosta Desse estilo Anime Ou estilo Mangá E que seja Um pouco dinâmico A relação Do PVP Ou Do PVE Se você quer Matar monstros Você vai fazer Etc Vai ficar matando Mundo Vai chegar uma hora Que você vai enjoar Não vai ter mais o que fazer Etc E etc E tipo Literalmente Sei lá Paciência Aí você vai ter que aprender A fazer Os esquemas Fazer certinho As situações Não entendi Ele ficou invisível Mas tomou uma porrada E saiu do invisível Então isso é bom Pra saber se é algum bug Com relação a isso Ou não Mas Achei meio estranho Ele fica invisível Aí ele vai lá Prepara lá E ele erra Ele atira Daí volta Daí ó Demorou pra achar Aí tomou um tapa Mesmo estando invisível Ah Apanhou invisível já era Mas acho que Deve estar com lag Enfim Sei lá Acabou SP Acabou a mana Seria Spirit Points Provavelmente Ou Stamina Points Alguma coisa assim Mas tá chato né O cara recupera a mana O cara recupera a vida Tá Porra Do X1 não acaba nunca Pelo menos Não é tão roubado É mais lento Não sei se vocês Vão acabar gostando Do PVP Disso daqui Ou não Eu se fizer Vou fazer pra parte De PVP Ué O que aconteceu ali Ah ele empurrou Empurrou de novo Ele devia ter feito isso Desde o começo Empurrado e Ah O cara bloqueou lá Com um shield de mana Caraca Acertou Bem que na cagada né Ainda tinha magia Ah ele deu um shield Deu uma na shield né Aí ele conseguiu matar Finalmente Duelo chato pra caralho Demorou 5 minutos Duelando mas No X1 Isso daqui Pareceu bem Bem bacana galera Né Tipo o arqueiro Versus o clero Galera Sei lá Talvez Só se curando E passa por cima Não tem muito o que fazer mesmo É bem interessante Mandar a cura no chão né Achei bem bacana isso É outra parte Que eu acho que seria Legal É que É só jogando pra ver É Tem algumas Alguns canais aqui Que eu recomendo Com relação a tutorial Eu sei que o meu vídeo Ficou chato pra caralho É Mas tá aqui o canal Do Nano Nerd Né Ele mostra aqui O O Savior aqui E é uma Muito grande Cara ele Tenta fazer aqui As recompensas Mostrando pra galera A única parte que eu achei Meio ruim assim É que Tipo Não é que é ruim Mas é que o jogo Tipo é em inglês E você pra fazer meta Você tem que ir clicando E se teletransportando Etc Etc Mas acho que é só jogando É Pra saber como é que funciona Mesmo E Procurando aí Vídeo na internet Você vê aí O que você quer Se você vai pegar Um arqueiro Se você vai seguir Uma árvore É pra ter mais Skill Pra você ter mais Habilidade Entendeu Então Tem muita coisa aí Que você pode Tá fazendo Que você pode Tá vendo Os PVP Aí Cara é aquilo Joga com o personagem Que você quiser É No final das contas Eu vou Ver ainda se eu jogo Não jogo Quem joga E quiser deixar Alguma recomendação Aí Deixa aí explicado Aí Se valeu a pena Se não valeu Se o jogo ainda Tá lagado Se tá muito bug Se tem uns eventos Legal Se ficou muito Pay to win Se jogar com Hunter E com Falconer Meio que compensa Ou não Etc Etc E etc É Aqui tá rolando Um 5x5 Nesse finalzinho Aqui Não sei se eu vou Deixar pra vocês Mas Às vezes É Tem alguns bichos Ali ó Que nem Se esse bicho Ele estuna Olha lá O cara já morreu Foi destruído Ali literalmente Nem vi muita coisa Ali O cara só tomou Uns bichinhos Ali ó Eu acredito Que esses bichos Vão ajudar demais Vai ser Até chato Pra cacete Entendeu Pra falar bem A verdade Que você manda O bicho Em cima do cara O bicho estuna E o bicho tem vida E você não consegue Bater no bicho E sei lá Entendeu Acho que seria Bem interessante O povo pensar E o bicho ainda Upa Que seria a parte Do Hunter Mas isso é Questão de build Acho que eu falei Pra caramba Vai ter cash No jogo Não é aquele cash Hardcore Mas vai ter O jogo Aparentemente Pareceu ser grande Não é um jogo Difícil Então você pode Pegar o pá Jogar final de semana Sei lá Tranquilamente Com o seu time Com 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 sua galerinha Aí Acho que É viável Você estarem Testando E se ficar E se ficar Muito bugado Se ninguém Arrumar Nada Eu acho Que daí Fazer o que Né Cara Sei lá Paciência Entendeu Eu não sei Se isso ali É bicho do próprio Jogo Se não é O Moshe Sei lá Se eles estão Atacando Se deu target A gente Ele ali Tá muito Do capirota Esse bicho preto Aí É o Deboio É o Capetinha Mas Daí Tá lá Tentando Bater No outro Pulando Nas costas Deu Dodge Matou Deu uma Porrada Ali Tá com Escudo Ali Matou Todos Os Ranges Os Melee Etc Etc Então Vocês vão Tem que ver O que vocês Vão pegar Se vocês Vão pegar Arqueiro Mesmo Já Sumonou O Deboio Aí Já Era Bom Olhando De assim Cara O pvp Parece ser Muito Massaroca Tá Tacando Poder De gelo Vai Tomar O Cacete Lá Do arqueiro Já Se Fudeu Já Chegou Por trás Nas costas Ele Tá Invisível Sei lá Se aquilo Dali É um Voodoo Mas As classes Invisível Que são os Tiff Vão se dar Muito bem Nesse jogo Porque Não tem Nem Vai ficar Muito roubado Até os Cara balancear O que Poder Ver Tiff Ou Não Ou Todo mundo Poder ver Se acertou Se revela Não sei Como é Que tá Funcionando É Provavelmente Esse bicho Preto Ali É Evolução Ou Uma Skin É Do Próprio Do Próprio O Falconer Então Você pegar O Falconer E pegar O Hunter Só pra ter Os Pets Pra te ajudar Acho que Seria Bem Interessante Ó Ficou Invisível Mas acho Que dá Pra ver Que tá Invisível Sei lá Ó Errou 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 Tá Batendo No Bet Não Tá Uma hora Bate No Pet Outra Hora Ataca O Negócio Ali Do Do Piri Ó Deu Dodd Deu Dodd De novo Muito Esquivo Tá Tentando Né Cara Mas ó Deu Lag Nossa Já era Se fudeu Ó Tomou Uma martelada Na testa Mais martelada Mais martelada É O cara Tem que manjar E não pode Ter lag Cara Se você ficou Lagado Ou se Se fudeu Bom galera Ó O cara Não mana GG Blá 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 Bom galera Acho que é isso O jogo Parece ser divertido Pra quem gosta Né De diversão Acho que Vocês vão montar A build De vocês Acho que era isso Que eu tinha pra falar Dos prós e contras Vamos ver Se o jogo Não for Pay to win E pra upar Ali pelo que eu vi É bem Sussi Cara Sabe Tipo Você upa E Já era Entendeu Aí aqui O cara Tem uns bichos Aqui Já upou Aqui no máximo E tal Mas acho que é isso Você upa rápido Não fica se fodendo Com a galera Joga em outros Canal Pra evitar o lag E o jogo ainda Tá em fase Né Tipo Tá aberto Recentemente Então Vai ter que ver Aí O que que você Consegue Fazer De De bom Aí E se vocês vão Querer jogar Ou não Então Deixem comentários Dicas Sugestões Aqui Acredito Eu que tenha Resetado Acho que o cara Resetou as skills Aqui Eu não sei Caraca O cara Colocou Tudo em Destreza Full É Daí vai ficar Sem dano Se fode um monte Eu não Eu não acho Só de Só de Só de Você vai Formar Um por Um Você Acaba Se Fodendo Mas É assim Tem Reset De skill Então Provavelmente Você vai Colocar As habilidades Que você Achar Melhor Mas Enfim Bom É isso Se você gostou Do vídeo Eu não sei Se eu vou jogar Se não Espero Vocês Se vocês Estiverem Vendo Esse vídeo Em 2020 2017 Alguma coisa Assim É Fica Aí Para vocês Me Simplesmente Falar Algo Você gostou Do jogo E eu acho Que somente Jogando Mesmo Você vai Poder Saber Se o jogo É bom Se o jogo É ruim Se vale A pena Se não Vale A pena Com Relação Aos Addons E Configuração De Teclado Acredito Muito E acredito Bastante Que eu Vou ter Que descobrir Qual Servidor Que foi Para América Do Sul Né Porque Eu Não Sei Vou Ter Que Fazer Uma Pesquisa De Servidores E Cara Só Testando Mesmo Só Jogando É Para Saber Como É Que Vai Funcionar Vou Ver Se Eu Colocar Esse Negócio Do Addons Ou Se As Teclas De Atalho Ficou Configurado Certinho Mas Tiff Tiff Muito Roubado A Minha Build Não De Muito Certo Etc 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 Beleza Desculpa Se o Víde For Grande Mas Era Isso Meu Jogar Ou Não Jogar Pros E Contras E Preconceito E Contra Jogos Desse Tipo Eu Já Jogo Aqui O Legend Online Que Você Clica 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 Mas Ali Apareceu Que No PvP Você Precisa Ter Um pouquinho mais habilidade mas é o meio que parece meio que óbvio que se você tiver um char muito forte você acaba ganhando acredito que as classes não estão balanceadas é sabe acredito mesmo nisso mas vamos ver o que dá aí é pela frente e com relação à build eu não tenho muita preocupação não tenho mesmo porque a maioria se pega mais que o outro e você vai usar vai depender da tua arma vai depender da tua estratégia etc 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 beleza se você gostou do vídeo curta compartilha eu falei que esse vídeo seria um vídeo grande vai lá no facebook.com barra gudu oficial e também aqui no youtube.com barra gudu oficial tudo junto nos dois é se inscreve e curte lá minha página no facebook galera e talvez teremos vídeos aí quem sabe de three of savers e eu não tenho vontade de jogar ragnarok o trio está no começo mas como é muito fácil de vergonha e talvez jogue por um sei lá uns dois três meses fique que nem o terra online fazendo pequenas missões diárias ou não ou itens ou ficar lá no pvp né participando de campeonatos que dizem que a mc quer ter alguma coisa assim etc etc mas vamos ver que que rola aí certo então é isso obrigado vou ter que jogar o jogo eu peço desculpa se vocês não gostaram do vídeo mas enfim é que nem tá ali preconceito vale ou não a pena jogar ser ou não ser jogar ou não jogareis a questão e fui